Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós e vos abençoe mais esse dia e nos dê força para que possamos vencer as dificuldades de cada dia. E nós estamos aqui para ouvirmos essa palavra que nos dá fé para vencer todas as dificuldades da vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e por isso nós temos esse compromisso de trazer essa palavra para que você possa crer e você ser ajudado e você possa vencer todos os obstáculos que você tem enfrentado na vida. Nós vamos ler aqui no Salmo, Salmos de Davi, Salmo 34, no versículo 7. A palavra diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja que palavra abençoada. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Veja, você crê nisso? Por isso nós temos aqui na mensagem Atos do Espírito Santo, aquilo que aconteceu com a pós São Paulo. Paulo ali no barco, naquela noite, todas as esperanças tinham acabado e eles nunca seriam salvos. Eles estavam enfrentando uma grande tempestade. Veja, e o velho barquinho estava cheio de água e ele estava em uma terrível condição. Todas as esperanças, todos desistiram. Todas as pessoas que estavam com ele desistiram. Todas as esperanças deles acabaram, mas Paulo ficou firme. E Paulo assentado ali embaixo na popa, naquela noite, provavelmente orando. E o anjo do Senhor chegou para ele e disse, Não temas, Paulo, não temas, pois eu te levarei diante de César. Você tem que testificar ali e eu te darei todos que navegam contigo. Nenhum sequer morreu daqueles que estavam ali naquele barco com o apóstolo São Paulo. Porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Não importa a dificuldade, se o mar está revolto, se o seu barco está cheio de água, se está prestes a afundar, como estava a condição do apóstolo São Paulo, naquela viagem que ele estava indo para ter um encontro com César. Porque ele tinha que testificar a respeito do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo o que tem que acontecer, Deus está por trás daquilo. Nada que vai acontecer com você, ou tudo o que tem acontecido com você, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, conforme a palavra diz. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Essa situação será revertida e você será salvo dessa condição. O seu barco não afundará. Em nome de Jesus Cristo. Deus te dê um bom dia com Jesus. Deus te abençoe, 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 Deus te aben